Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar geleia de pimenta. Essa geleia é muito simples de preparar. É só colocar todos os ingredientes numa panela e levar pro fogo e esperar. Então eu vou começar descascando a maçã, vou cortar ela e vou ralar. A maçã é muito importante aqui nessa receita, porque é ela que é responsável por liberar a pectina, que é o que vai fazer dar consistência pra geleia. E a pimenta dedo de moça, eu vou cortá-la no meio e vou tirar as sementes. Eu tô tirando aqui as sementes porque eu quero uma geleia mais suave. Mas você pode ou deixar as duas com semente pra ela ficar bem forte, ou se você preferir, tira a semente de uma e deixa uma com semente. Agora eu vou colocar aqui o suco de laranja na panela, vou misturar com açúcar, vou dissolver o açúcar, eu vou juntar a maçã, a pimenta e o gengibre. E aí, cara, vou deixar aqui em fogo baixo até engrossar. Aí eu não vou mexer mais, eu vou só mexer assim a panela mesmo, porque senão a geleia vai ficar opaca. Aí você vai servir com o que você quiser, você pode colocar numa tábua de frio, você pode servir com queijos, meu, tem várias opções pra colocar essa geleia que fica perfeita. Eu aqui tô usando uma torrada com queijo e fica, meu, sensacional.